O que é o Evangelho? Eu tive a primeira oportunidade de pregar na frente de um público de pessoas, eu preguei ela, então é uma palavra que eu já domino, tenho um domínio e diante dessa observação eu tirei aqui algumas mensagens para a minha vida e para a vida de todos vocês que estão tendo esse vídeo. Se você chegou aqui, abriu este vídeo, é porque você se sentiu curioso com o tema deste vídeo e nós temos sim que ser sal da terra, principalmente nós evangélicos. E o texto básico que eu quero utilizar hoje se encontra no livro de Mateus capítulo 5 verso 13 e diz assim, Vocês são sal da terra, se o sal for insipido, como lhe há de salgar ou como lhe há de restaurar o sabor? De nada mais presta ser lançado fora, pisado pelos homens. Vocês também são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia e colocá-la debaixo do alquê, mas no velador, iluminar a todos que se encontram na casa. O versículo 16 é um versículo de conselho. Jesus fala para os seus discípulos, brilhe assim também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Esses três versículos que eu li, quais as mensagens, quais lições que nós podemos tirar para a nossa vida, para a minha, para a sua vida, você que está assistindo esse vídeo agora, neste momento. Nós que somos evangélicos, Jesus disse, olha, vocês são o sal da terra. O que é o sal? Sal é símbolo de pureza, símbolo de firmeza. Jesus fala isso para os seus discípulos, porque lá no livro de Levíticos, Jesus conhecia muito bem a lei. Lá no livro de Levíticos existia uma lei que dizia que toda oferta de manjares tinha que ser salgada com sal. O sal, diante disso, era um símbolo de pureza, porque não se oferecia nada a Deus impuro. Então, principalmente, a oferta de manjares era salgada com sal. E todos ali ofereciam, então, o sacrifício, o sacerdote oferecia o sacrifício pelo pecado do povo ou qualquer erro que fosse. Então, o sal é símbolo de pureza. Outra coisa também interessante ressaltarmos que os soldados também utilizavam, e até mesmo a população da época, em uma sociedade em que não havia os artifícios que nós temos hoje, como geladeira, figrobar, algo para refrigerar e guardar os nossos alimentos que nós temos hoje. Algo de costume do nosso dia a dia, do nosso cotidiano que nós temos hoje, na época, não tinha. Eles não tinham acesso a isso, a essa tecnologia. Então, eles faziam o quê? Utilizavam o sal como método de conservação. Então, na época, o sal, eu acho que vai ser redundante aqui eu falar para vocês que o sal, a palavra salário, se origina do sal, porque é um símbolo de pureza, é um símbolo de firmeza. E os soldados romanos, na época, trabalhavam e, às vezes, recebiam até com sal. Alguns recebiam com sal, sabia disso? Porque era de muita valia o sal na época. Por quê? Porque era símbolo de conservação. E Jesus olha para nós e diz, vocês são sal da terra, vocês são firmeza. Uma coisa que eu quero deixar, a primeira lição, nós somos firmeza deste mundo, nós somos a conservação deste mundo. Outra coisa, Deus não destruiu a terra ainda, não é porque, ah, belas árvores, belas naturezas, olha que rio lindo, não. Por que que não destrói tudo? Por que que, por exemplo, acontece um assalto e tem reféns lá dentro? Por que que o exército não chega e não joga uma bomba e mata os terroristas? Porque há reféns inocentes ali dentro. Então, Deus não destruiu ainda o planeta Terra? É porque nós estamos aqui. A igreja dele ainda permanece aqui. Mas quando a igreja dele subir, a mão vai descer. É só a igreja subir e a mão desce. Então, meu querido, seja sal da terra, seja luz do mundo. Outro elemento também que Deus, que Jesus utiliza, aliás, Jesus utiliza vários elementos da natureza, não é? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marco, Lucas. E até João entra também, como o ministério de Jesus. Olha só. Ele escolhe para ensinar, utilizando elementos árvore, pedra, terra, grão de areia. Ele utiliza, utilizando a parte da natureza, lírios, flores, caminho. Ele utiliza muito dessas formas de ensinamento. Por causa da natureza, seria fácil do homem entender, simplificando. Isso chama-se sabedoria, sabiedade, de explicar e ensinar. Jesus utiliza estes elementos, utiliza a luz. Ele diz, olha, vocês são luz do mundo. Uma coisa que nós temos chama-se testemunho. Aí você pega junto o sal, que é a firmeza. Você pega junto o seu caráter. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 5, 17. O cristão é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas. Quando você aceita Jesus, se torna sal da terra. As coisas velhas se passam e eis que se fizeram novas. Seu caráter é moldado. Sua vida é moldada. Então, tudo isto que você fazia antes, outrora, no erro, em contrapartida com a vida que você leva agora, você levava uma vida de erro. Então, agora a sua vida é notória. Que você está numa sabedoria. Então, é óbvio, seu caráter é moldado, é trabalhado. Seu caráter é limpo. Então, Jesus diz que vocês são luz do mundo. Então, essa luz que você recebeu, que eu recebi, é para brilhar diante do mundo. Não é para você se ofuscar, nem para você deixar com que as trevas te ofusquem. Mas, irmão, o que seria essas trevas nos ofuscar? Sabe o que seria? Interessante que Paulo fala uma coisa em Romanos muito interessante. Olha, não teria eu conhecido a lei se não fosse por intermédio da... Não teria eu conhecido o pecado, perdão. Não teria eu conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Outra coisa que Paulo também fala. De maneira nenhuma aceite como o mundo é. Outra coisa que outro apóstolo fala em outra carta. Ele diz que de maneira nenhuma amem o mundo, porque aquele que ama a Deus, o amor do Pai não está perfeiçoado nele. Nós temos um caráter que foi moldado, trabalhado e ele não pode ser contaminado. E isso é muito importante para a vida do crente. Eu sempre digo, a primeira evidência, a primeira evidência de que um crente está começando a se desviar, é quando ele sai da igreja, vai para o mundo lá fora, presta atenção no mundo, chega dentro da igreja e ele começa a questionar tudo. Está tudo errado, não é desse jeito, é da minha maneira. A primeira evidência, quando o crente começa a questionar, isso chama-se insipidez. Ele está contaminando. Uma coisa que eu esqueci de explicar também sobre o sal, como lhe há de restaurar o sabor ou como o alho de salgar, se ele se tornar insípido. Se ele se tornar insípido, é se ele se impurificar, se ele se tornar, cair alguma coisa nele. Se ele, por exemplo, um sal e pingar óleo diesel dentro, tem como comer esse sal? Tem como se alimentar dele? Não, ele está impuro. Então isso é uma insipidez. E se você se tornar insípido, você se tornar insípido, para que você serve para Jesus? Ah, mas ele limpa. Não, ele já te limpou, mas você está se contaminando é por sua própria escolha. Eu vi uma coisa muito sábia hoje. Eu vi bem assim, sabia que o homem não vai pelo pecado, não vai para o inferno. Não é porque Jesus condena ele? Ou melhor, não é por causa dos seus próprios pecados? Porque o pecado já foi resolvido. O pecado mesmo, Jesus já perdoou há dois mil anos atrás na cruz do Calvário. Sabe por que o homem vai para o inferno? Por suas próprias escolhas, por tocar em coisas que não é para a cliente tocar. Então ele se torna insípido. E diante da luz, estas coisas ofuscam a luz. O que faz as trevas derrubar a cliente. E Jesus diz, olha, outra coisa, versículo 16 do capítulo 5 do livro de Mateus é Brilhe assim também a vossa luz para que brilhe diante dos homens, para que resplandeça diante dos homens e veja as suas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Já viu aquela expressão? Aí vai uma santa mulher de Deus, aí vai um santo homem de Deus. Mas esse casal é exemplar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita ali dentro. Habita ali conforme salga, tempera aquele templo. Então todo mundo olha e diz, é a brilho do Espírito Santo, é a luz de Deus que está nele. Então, logo, o que está dentro dele é exteriorizado e a consequência é um caráter notório, um caráter florescido e vigoroso. Um caráter imutável. A vida do crente tem que ser imutável. Então, este tipo de conselho Jesus dá para que nós tenhamos testemunho. Um conselho. O mundo não lê Bíblia. O mundo não lê Bíblia. Sabe o que o mundo lê Bíblia? Sabe como é que o mundo lê Bíblia? A sua vida. Então, se o mundo não lê Bíblia, a única Bíblia que ele lê é a sua vida, faça da sua vida uma Bíblia para que o mundo possa ser evangelizado. Através do seu testemunho, através do que você fala, através do que você pensa, age, através do seu caráter moldado, trabalhado em Cristo Jesus, você passa perto da pessoa e, sem ao menos abrir a boca, você prega para ela. Como? Por intermédio do seu testemunho. Você é sal da terra, você é luz do mundo, principalmente você, jovem. A nossa juventude, o nosso ministério juvenil hoje, está se contaminando demais com as coisas supérfluas do mundo, com as coisas supérfluas que o diabo oferece, que o mundo oferece, mas as coisas de Deus estão sendo difíceis demais para jovens seguir. Por que disso? Por causa da insipidez. Está se tornando insípido. E esse sal não serve para nada. O Espírito não usa para nada. Por que? Porque está ficando insípido. Outrora você sentia a presença de Deus como nunca. Agora você vai para uma vigília, por exemplo, e não consegue sentir a presença. Vai para o culto e não consegue sentir a presença. O que é isso? Na sua caminhada, você está deixando a insipidez cair na sua vida. Na sua caminhada, você está deixando adornos do mundo ofuscar a luz que Deus te deu. Eu me chamo Hélio Jesus e você acabou de participar de um momento do Universo Bíblico. Inscreva-se no meu canal. Deixe o seu joinha. Porque se você clicar no joinha, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai ajudar meu canal a permanecer no ar. Compartilhe. Se inscreva. Muito importante você é a sua inscrição. Se você já é inscrito, muito obrigado. Te agradeço muito por acompanhar o meu trabalho. E espero que, de certa forma, nós venhamos crescer e expandir mais. Meu querido, até a próxima.